Nesse evento da A.K.I. também temos algumas presenças internacionais. Nicola Rawlinson, do time de macroestratégia do JP Morgan, está presente aqui também para um painel sobre perspectivas para o ano de 2023. Nicola, obrigado pelo tempo e pela entrevista. Obrigado por ter me convido. É um prazer estar aqui. E nesse macroenvironmento, nós estamos falando de rentas de interesse crescendo nos Estados Unidos, nós estamos falando de inflação, de global inflação, na Ásia, no Brasil, nos Estados Unidos. Como podemos passar para os investidores que estão nos assistindo, como diversificar o seu portfólio? Claro, acho que sempre vai haver macro desafios. Nós vimos isso nos últimos anos com pandemias, com a inflação surging, com o crescimento decelerador. Então, é mais pensar em longo prazer, como você vai construir robustezas em um portfólio. E é onde nós tentamos dar uma solução que pode investir globalmente, através de classe de associação. Nós podemos tomar long e short positions para aproveitar diferentes oportunidades e tentar juntar isso juntos para oferecer um portfólio que complementa equities e bondes. Então, típicamente, nós vamos ter uma correlação de baixo com eles no longo prazo, e ajudar os investidores em esses momentos desafiadores. Especialmente, quando, infelizmente, os bondes não diversificam risco de equities. Típicamente, eles são negativamente correlacionados, mas nós às vezes vemos esse breakdown. E é onde eu acho que incorporar alternativas, como uma macroinvestimento, pode realmente ajudar para os clientes. Lembrando, o evento será transmitido online de forma gratuita entre os dias 7 e 8 de março, pela IKEA.